Em 2014, Dana White teve no Brasil para promover a terceira temporada do reality show The Ultimate Fighter com os treinadores Wanderlei Silva e Chael Sonnen. Sendo assim, rolou uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, em que o amigo de vocês aqui, dono de ótima estatura, participou. Na época, tinha acabado de sair a notícia de que o belator seria transmitido no Brasil pela Fox. Achei curioso, porque em 2014 era a Fox que transmitia a UFC nos Estados Unidos, e resolvi perguntar sobre. A resposta foi, abre aspas, a Fox aqui é maior do que a Rede Globo? Então estou cagando. Outro colega jornalista perguntou se havia interesse pela compra do belator, que estava crescendo bastante com o Scott Coker, e a resposta foi novamente recheada de desdém, abre aspas. Por que eu compraria? Não há qualquer valor ali. Hoje, nove anos depois, o jornalista Dave Meltzer divulgou a informação que a Paramount botou o belator à venda. Essa notícia, então, vai ao encontro do que já havia dito o repórter Ariel Hawane no programa MMA Hour, de que o belator estava no mercado aguardando uma proposta justa. Só que agora as conversas estão mais sérias, e segundo Todd Atkins aqui no YouTube, a PFL está muito próxima de fechar um acordo para 2024. Brandon Lofnan, campeão peso-pena da PFL, já até reagiu excitado à notícia, imaginando como seria a unificação de cinturões entre ele e Patrícia Pitbull. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, por mais que a PFL tenha conseguido, de forma bem-sucedida, levantar capital rodada após rodada de investidores, se a Endeavor, dona do UFC, avaliada em 20 bilhões de dólares, decidir comprar, não há nada que eles possam fazer. Só que aí a gente volta para aquela frase que Dana White disse a mim na coletiva de imprensa. Para que eles comprariam se entendem que não há valor? Claro, pode ser apenas trash talk do tio Dana para diminuir o principal concorrente, quando, na verdade, ele acha que tem valor. Não seria a primeira vez que algo do tipo aconteceria. Mas a declaração faz algum sentido, sim, porque o belator, de fato, tem grandes lutadores, craques, que seriam top 3, talvez até campeões do UFC. Pat Mix, Kiyoj Roriguchi, Sérgio Pets, Patrícia Pitbull, AJ McKee, Aaron Pico, Usmano Magomedov, Eroslav Amosov, Johnny Ebbling, Vadim Nenkov, Chris Borg e por aí vai. Só que o belator também não tem uma grande estrela comercialmente falando. Aquele atleta que move o ponteiro da audiência. Isso é fundamental para as pretensões do careca. É só puxar pela memória. Quando comprou o Strikeforce, Dana teve acesso a Ronda Rousey, a própria Chris Borg, Alistair Overeem, Alistair Overeem, Ronaldo Jacaré, Luke Hockold, Rob Loller, Dan Henderson, Ghega Musassi. Pessoal já bem consagrado. Quando compraram o Pride, é exata a mesma coisa. Vieram Krokop, Vanderlei Silva, Mark Hunt, Shogun, Takanori Gomi. Todos do patamar ou um patamar acima das estrelas que o UFC tinha no plantel à época. Já o pessoal do belator hoje teria tudo para esquentar bastante o cenário esportivamente falando, como já fez o Michael Chandler. Mas o UFC teria que produzí-los, promovê-los a exaustão. Não é algo que vem 100% pronto. Então o preço teria que estar certo. Tipo, quero pagar barato se vou ter que fazer boa parte do trabalho. Aí talvez a Paramount não considere essa a tal oferta justa. Sem contar que por lá tem muita gente em posição de destaque que o próprio UFC abriu mão, deixou ir embora no passado. Como o Ryan Bader, campeão dos pesados, Phil Davis, Corey Anderson, Ghegaard Musassi, Joel Romero, o pessoal mais envelhecido. Só que aí entram dois detalhes muito importantes para essa negociação. O primeiro é que a Endeavor acabou de comprar parte do WWE, o maior evento de telecat do mundo. Então eles podem estar ligeiramente descapitalizados no momento. Mas tem o outro lado da moeda. Porque se a PFL compra o belator, nasce um concorrente fortíssimo para bater de frente com o UFC a partir de 2024. Será que Dana White permitiria isso? O valor pode residir exatamente aí, de impedir o nascimento de uma grande força contrária e manter o monopólio. Imagina só a PFL com o Jake Paul estreando no MMA contra Nate Diaz, Cyborg versus Kyla Harrison, Patrice Pitbull no torneio dos penas com Brandon Lofnan, Aaron Pico e companhia. Pode ter também o Francis Enganow. Daria muito trabalho. Admito que aí entra um pensamento desejoso forte meu. É óbvio que eu preferia ver Patrice Pitbull versus Volkanovski, Usmanur Magomedov contra um Justin Gaeth, Yaroslava Mossov contra Leon Edwards ou Kobi Kov, então Vadinem Kov versus Jiri pro Rasca 2 e até Ryan Bader versus Siril Gunn. Mas qualquer compra, qualquer fusão será bombástica para o meio do MMA e vai fortalecer o mercado, até se o One Championship for o grande vencedor da licitação. O belator de fato parecia meio à deriva, sem identidade nos últimos tempos, tanto que mais se aproximava do terceiro colocado, a própria PFL, do que ameaçava o UFC. Tem muitas lutas divertidas, o modelo de negócios é interessante, mais receita para os atletas, mas também não empolgava, não trazia o público médio para perto. Enfim, vamos aguardar. A notícia é que a PFL está muito na frente e o UFC não parece tão interessado assim. Mas o belator como marca deve mesmo ficar para trás. Vamos ver onde aquele plantel riquíssimo de talento vai parar. E aí, quem paga mais? Será que o nosso Jungle Fight entra na corrida? Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Onde vocês acham que o belator vai parar? E onde você gostaria que o belator parasse? Pensa aí nos casamentos. Eu acho que vocês vão concordar comigo, mas comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder clicar na mãozinha positiva aqui embaixo, em um segundo você ajuda demais a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam também a resenha de ontem à noite em que eu falei sobre a possibilidade de Francis Ngannou versus Marcos Buchecha no One Championship. Possibilidade bem real se ele fechar nesse sábado com o evento de Singapura. Para entender tudo, você clica no link aqui de cima e confere. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.